Música Olá, está começando o Acontece no Rio. Fechado desde o dia 26 de março de 2013, o Engenhão já tem data para reabrir. O encontro com o torcedor será no dia 7 de fevereiro, na partida entre Botafogo e Bom Sucesso. A reabertura mexe com torcedores, moradores e comerciantes do bairro de Engenho de Dentro. O prejuízo esportivo é apenas um dos causados pela interdição do Engenhão. Em 2001, ainda não existiu o estádio, mas a Loura já estava lá com seu bar. Passei por todo o processo da construção da obra, né? Todo aquele processo, aí inaugurou em 2007, veio a Olimpíada, veio o Paul McCartney, veio o jogo. Aí quando a gente achou que estava por cima da carne seca, o Engenhão fecha. Assim como a Loura, outros comerciantes foram prejudicados pela interdição do Engenhão desde março de 2013. Foi prejuízo total, a gente não esperava, foi muita mercadoria perdida. Eu tive que fazer alguns eventos para tentar recuperar pelo menos parte do que eu comprei. Tomei um prejuízo, mas consegui vender tudo, mas perdi muita mercadoria. Nos arredores do estádio, o que vemos são muitas lojas fechadas e imóveis à venda. Comerciantes que contavam com o fluxo de pessoas até mesmo em dias sem jogos, não resistiram aos quase dois anos de estádio fechado. A gente tem muito cliente que é de passagem, então o cliente já não entra, já não pode entrar na rua, tem aquela poeira, o transtorno, aquela pessoa tudo quebrando, barulhada. Então isso afasta muito os clientes, né? Acho que a gente dá uma sumida legal. E mesmo com tanto calor no verão, Josinaldo já não vende tantos sacolés. Vende uma faixa de uns 80, 100 por dia, hoje vende 30, 40. O Engenhão agora leva o nome de Newton Santos, um jogador clássico, elegante, conhecido por não usada violência. Mas essa homenagem não reflete o que está acontecendo aqui na região. Desde que o estádio fechou, além do prejuízo financeiro, a queda na movimentação aumentou o número de ocorrências. Segundo o Instituto de Segurança Pública, foram 459 ocorrências no entorno desse estádio, que será um dos palcos das Olimpíadas de 2016. Antigamente tinha muito policiamento ali, agora quase não tem. Muito assalto, aqui inclusive tiveram que pedir uma patrulhinha para ficar ali na esquina, por causa dos assaltos, assaltaram a padaria, farmácia, o correio. Segundo a Polícia Militar, o 3º Batalhão realiza patrulhamentos com viaturas e motocicletas na região. Mas para os comerciantes, não está sendo suficiente. E o assalto é constante justamente porque eles sabem que o pessoal faz caminhada, então os pedestres estão levando realmente um prejuízo quanto a isso. A gente faz reclamação, o policiamento passa, passa, mas é muito pouco. A população em volta do estádio sofreu muito com o fechamento do estádio, porque enquanto tinha muito movimento, tinha uma segurança muito grande. Policiais e a concentração de gente obrigava a esta presença. Em uma reunião entre o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, e o secretário executivo de coordenação de governo da prefeitura, Pedro Paulo, ficou decidido que o Engenhão será oficialmente reaberto no dia 7 de fevereiro. A promessa da prefeitura é entregar a parte externa pronta essa semana. As próximas etapas, que incluem obras do projeto Bairro Maravilha e a reforma da Praça do Trem, não interferem na rotina do estádio. Mas, por enquanto, o Engenhão estará aberto para uma capacidade reduzida de torcedores, apenas 20 mil. De acordo com o cronograma, a partir de abril, os assentos do Anel Superior começarão a ser liberados gradativamente até julho, quando todo o estádio estará funcionando. A previsão de entrega total, capacidade total do estádio, 45 lugares, em julho, que é a previsão de entrega das obras pela prefeitura e o consórcio. Mas os botafoguenses terão pouco tempo para comemorar dentro do Engenhão, ou melhor, do estádio Newton Santos, pois ainda esse ano, o estádio entra em obras para adaptações para as Olimpíadas de 2016. E ele retornará ao Botafogo após os Jogos Olímpicos. Com isso, entra na utilização normal do Botafogo e também aberto aos outros clubes, até porque o Botafogo tem o estádio como uma previsão de uma fonte de receita importante. O convidado do estúdio dessa semana é o economista Gilberto Braga. Em entrevista a repórter Gabi de Saboia, ele falou sobre o comércio formal e informal ao redor do estádio do Engenhão. Como assistimos agora na nossa reportagem, muitos pequenos comerciantes fecharam seus estabelecimentos por conta das obras do Engenhão. Aqui do meu lado está o professor, economista e contador Gilberto Braga. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, assistimos agora que vários comerciantes tiveram que fechar seus estabelecimentos. Esse ano, o que a economia promete para os pequenos comerciantes? Um ano muito difícil. Na economia brasileira como um todo, é um ano de ajustes. E na economia do estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro mais especificamente, um ano ainda mais difícil. Na verdade, nós, na nossa cidade, não temos um parque industrial, por exemplo, como tem no estado de São Paulo. A nossa agricultura no estado é pequena. Então, nós importamos dos outros estados 70% daquilo que vai para a mesa do cidadão, da família do Carioca. Em época de crise de água, em época de crise de energia, isso tudo fica mais comprometido e mais complicado. Por quê? Porque se não chove, não tem água. Não tendo água, a agricultura não faz o seu ciclo completo. Logo, o resultado da agricultura é incipiente. Hoje, para o pequeno comerciante que vive de vender o seu produto, de ter o seu pequeno negócio, é muito difícil, porque é um ano em que a carestia como um todo afeta a capacidade de compra da família brasileira. Então, o pai de família, a dona de casa, as pessoas que formam o núcleo Famigar, terão que apertar o cinto, terão que economizar, terão que fazer esforço, não se sabe como, para tentar diminuir as despesas. Ano que vem, vão ter as Olimpíadas aqui na cidade, vários estádios, arenas, parques olímpicos estão sendo feitos. Os comerciantes devem investir nessas áreas para tentar buscar dinheiro de fora dos turistas? Eu acredito não apenas no evento Olimpíadas como geração de empregos e de negócios para o Rio de Janeiro. Eu acredito em uma vocação turística como um todo para a cidade. Então, os negócios podem e devem ser desenvolvidos dentro de uma visão de sustentabilidade, ou seja, não apenas aquela coisa pontual para os Jogos Olímpicos, mas dentro de uma ideia de que, evidente que a gente precisa confirmar, mas de que algum legado fique para a cidade e de que a reconstrução do Engenhão seja para valer, que as pessoas do entorno possam retomar suas atividades comerciais. É preciso lembrar que há uma legislação específica da Prefeitura para o entorno do Engenhão que autoriza as pessoas a montarem pequenos comércios nas portas de casa, o que é uma exceção, porque só pode naquela região. Tem novas áreas, como a área de Deodoro, tem o novo Parque Olímpico, lá na Barra da Tijuca. Então, são grandes oportunidades de desenvolvimento para a cidade, que estarão abastecidas por novas formas de transporte e integração com o metrô e com outras modalidades de deslocamento. Eu acho que isso vai dar uma dinamizada para o Estado. Professor, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos. E seguindo aqui a sua dica, vamos economizar. É com você, Ingrid. Resiliente. Você já ouviu essa palavra? Não? Então, provavelmente, não sabe que a cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de membro das 100 cidades resilientes do mundo. Segundo o dicionário, resiliência é a capacidade de se recobrar ou de se adaptar à má sorte, às mudanças. Agora, ficou mais fácil entender o que a Prefeitura pensou ao criar o programa Rio Resiliente. Os fenômenos climáticos, fenômenos humanos, eles causam impactos nas cidades. Muitos dos problemas que essas mudanças climáticas geram, você não tem uma solução definitiva, mas a resiliência é isso. É como é que você faz com que o impacto seja menos traumático na vida das pessoas. O objetivo desse programa é permitir que a cidade se prepare para possíveis mudanças climáticas. Mudanças climáticas estão no eixo do planejamento estratégico de qualquer grande cidade do mundo ao longo das próximas duas, três, possivelmente quatro décadas. Mas o próprio prefeito garante que a iniciativa não vai eliminar possíveis catástrofes naturais. Mas é óbvio que os desafios eram enormes. Não estamos nem de perto dizendo que a solução de todos os problemas está dada. Um dos cartões postais da cidade já sofre com os efeitos da falta de chuva. A Lagoa Rodrigo de Freitas está com um nível de água abaixo da média. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Lagoa tem em média 3,20 metros de profundidade. Hoje, o nível da água está abaixo por dois motivos. O primeiro é a falta de chuvas no ano passado e o segundo é a baixa intensidade das ressacas no período seco, o que limitou também a entrada da água do mar na Lagoa. Apesar da redução, a Secretaria garantiu que a qualidade da vida aquática está equilibrada. Os rios estão secos, não trazem água. Além disso, o alto calor, a evaporação aumenta. E somando a isso, o fechamento do canal do Jadialá, evita que a maré possa trazer águas e renovar o espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Talvez seja uma oportunidade também para a gente fazer um mapeamento dos locais onde tem os bancos de areia e, eventualmente, até fazer uma dragagem a seco. Porque uma vez que as margens estão expostas, é uma boa oportunidade que as escavadeiras possam chegar e retirar, principalmente lixo, através da catação, que o pessoal vai ter mais acesso ao leito da Lagoa. A chegada do Carnaval traz alegria, mas também um saldo negativo. É o período que as doações de sangue são menores. Por isso, o Emorrio começou a campanha para atrair novos voluntários. Para ser um doador, basta levar documento oficial com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, abaixo dessa idade só com autorização dos pais, pesar no mínimo 50 quilos e não pode estar em jejum, mas deve evitar o consumo de alimentos gordurosos. O Emorrio fica na rua Frecaneca, número 8, no centro da cidade. Uma ótima opção para um passeio cultural é a exposição Augusto Boal, que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 16 de março. A mostra, além de contar a história do diretor, terá shows, teatro e oficinas. A entrada é gratuita. São seis décadas de uma história que mudou o teatro, dentro e fora do Brasil. Na mostra multimídia sobre o dramaturgo e diretor Augusto Boal, que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, podemos ver momentos históricos da obra e vida desse carioca, que nasceu na Penha e escolheu a engenharia como a primeira profissão. Foi parar em Nova Iorque para se especializar na Columbia University e foi lá que teve contato pela primeira vez com a escola de dramaturgia da mesma universidade. Quando retornou ao Brasil, em 1956, foi convidado para ingressar no Teatro de Arena de São Paulo, companhia que fez grande sucesso nas décadas de 50 e 60. Mas Augusto Boal não queria só fazer teatro, ele queria ver em cena a transformação social. Por isso, criou um seminário de dramaturgia que funcionava como um espaço de experimentação e discussão. Desse seminário, foram produzidas peças, como Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, e a revolução na América do Sul de sua própria autoria. O golpe de 64 mudou os rumos do Arena. Depois do show Opinião, o grupo resolveu investir nos musicais em contar a história de heróis nacionais. Montaram espetáculos como Arena Conta Zumbi e Arena Conta Tiradentes, entre outros, na qual os atores eram coringas e se revezavam nos papéis, método inspirado no alemão Bertolt Brecht. Em 68, acontece a primeira-feira paulista de opinião, um ato de protesto contra a censura que tinha endurecido. A saída para o grupo foi excursionar com as peças e, assim, o Arena ganhou o mundo. A gente queria destacar todo o período do teatro de Arena, que eu, particularmente, acho muito importante, não só na história dele, como na história de todo o teatro brasileiro e do teatro latino-americano. Quando retornou ao Brasil, Boal lançou o Teatro Jornal, que era o Improvisações das Notícias. Logo depois, foi preso, torturado e exilado. No exílio em Paris, Boal adaptou peças de autores estrangeiros e seguiu apresentando seus textos. Voltou para o Brasil quase 16 anos depois, a convite do então secretário de Educação Darcy Ribeiro para dirigir a fábrica de teatro popular. Nesse mesmo ano, ele criou o Centro do Teatro Oprimido. Do teatro político ao teatro na política. Augusto Boal criou o teatro legislativo quando foi vereador do Rio na década de 90. Nesse período, mais de 50 grupos foram formados em comunidades, sindicatos e igrejas. Boal deixou todo esse processo registrado nesse livro, que foi traduzido em vários idiomas. Saíam na rua com o teatro, perguntando para as pessoas o que eles queriam. E ele desenvolveu então toda essa teoria do teatro legislativo, que foi feito até em outros lugares. Boal também resolveu abordar as óperas tradicionais misturadas com ritmos brasileiros, que ele chamou de samba-óperas. Pouco antes da sua morte, Boal foi nomeado pelo Unesco como embaixador do teatro por toda sua contribuição à arte e pelos diversos livros em vários idiomas que publicou durante toda a sua trajetória. Livros esses que o público também pode ler em uma área reservada na exposição. Mas como Boal era um homem de teatro, e teatro é a arte do efêmero, o diretor Sérgio Carvalho, da Companhia do Latão, vai levar para o palco, um dos locais preferidos de Boal, parte de sua criação. Eu quis mostrar uma diferença entre o momento em que o teatro estava na ascendente, que é o começo dos anos 60, e o começo dos 70 em que o teatro está fechado. As chances de fazer teatro ficaram estreitas e o teatro começou a se afastar das forças populares. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima!